Uma brasileira chamada Cláudia Acker denunciou nas redes sociais que sua sobrinha foi pressionada e ameaçada por elementos integrantes da segurança do suposto presidente Lula, na Espanha. Ela disse, ao passar pela comitiva, que Lula é uma vergonha para o povo brasileiro e enfatizou, teu lugar é na prisão. A mulher contou que rapidamente os membros da comitiva partiram para cima dela, dizendo que ela estava cometendo um crime e seria presa imediatamente. Relatou em seguida que a polícia espanhola partiu em seu socorro e impediu a arbitrariedade praticada pelos violentos seguranças de Lula, que queriam levá-la para a delegacia mais próxima. Já denunciamos aqui no canal a atitude violenta dos seguranças de Lula. Cláudia Acker disse que, na Espanha, as pessoas têm o direito de se manifestar, mesmo contra as supostas autoridades. Os seguranças do suposto presidente disseram para a mulher que Lula não pode ser chamado de ladrão porque foi inocentado pela justiça do país, o que é uma grande mentira. Segundo o relato de Cláudia Acker, a mulher estaria hospedada no mesmo hotel que a comitiva do suposto presidente. Ao passar pelo grupo no saguão do hotel, ela fez a sua manifestação de opinião que ela tem sobre a trajetória de Lula na política, o que corrobora com as condenações que ele sofreu por parte da Justiça Federal no Brasil. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal tratou de anular essas condenações, mas isso não torna de jeito nenhum o Lula inocente, em razão dos inúmeros crimes por ele cometidos. Vamos ouvir aí o áudio da sobrinha da senhora Cláudia Acker. Gente, foi surreal. Eu cruzei com ele no lobby porque eu vi que estava sirene. Aí eu só berrei. Lula ladrão, você é uma vergonha para o povo brasileiro. Meu irmão, essa comitiva toda veio em cima de mim com chaveiro de polícia federal. Mil mulheres ficavam assim, você vai ser presa, você acabou de cometer um crime. Você não pode fazer isso. Você está desrespeitando o seu país. Aí eu virei e falei assim, desrespeitando o país é ele, que não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, vários. Aí os espanhóis, que estavam fazendo parte do policiamento, né, tipo polícia consular, se meteu no meio. Um carinha falou assim, um cara super tranquilo, virou e falou assim pra mim, você está ficando aqui? Eu falei, estou. Qual o número do quatro? Falei esse. Aí ele, tá bom. Aí o polícia federal deu pressão nesse cara, falou assim, você tem que pegar a identificação dela agora, porque ela cometeu um crime. Aqui na Espanha isso também é crime. Tá quando assim, mó terror, mó pressão. E o cara, né, espanhol, falou, não, eu não vou fazer nada disso. Ela não vai pra delegacia, ela não vai fazer nada. Ela, eu vou pegar a identificação dela depois. Ela é hóspede. Aí a polícia federal, não, tem que pegar agora. Aí os caras subiram atrás da gente, pro meu andar. Gente, eu não tô zoando, tipo assim, dez pessoas, tá? Porque eu berrei ladrão dentro do hotel. Como se eu te falaram assim, você cometeu um crime, eu tô chocada com esse absurdo. E eu ainda fiquei assim pra um cara, ah, agora vocês estão fazendo censura, né? Aí ele, não, não é censura não, ele foi julgado no Brasil, isso já foi resolvido, ele não é ladrão. Falei, que loucura é essa? Enfim, aí o serviço, né, policial espanhol, que vê essa parte de delegação consulada, o cara falou, olha, não vai acontecer nada com você, fica tranquila, eu só tenho que pegar o seu nome, a sua identificação, só pra make sure que você não é uma maluca, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei exatamente isso. E aí me liberaram. Mas assim, eu tô chocada. A estatal ucraniana Antonov suspendeu as negociações para iniciar a produção de aviões no Brasil em razão das recentes declarações do suposto presidente Lula do PT sobre a guerra na Ucrânia. Representantes no Brasil da estatal já haviam manifestado interesse em abrir uma fábrica em dois estados, São Paulo e Paraná. O investimento previsto seria de 50 bilhões de dólares com geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. Esse é o preço que pagamos por sustentar um elemento boquirroto que diz sem pensar e que ao dizer pronuncia palavras completamente fora de contexto, agressivas em relação aos outros países. Há países que podem ou são parceiros e que, na verdade, faz tudo isso apenas pelo seu alinhamento ideológico da forma mais irresponsável que se possa imaginar com países como China, União Soviética, Cuba, Venezuela, Nicarágua, entre outros regimes comunistas e ditatoriais. Serão 50 bilhões que entrariam na economia do Brasil, aproximadamente 250 bilhões de reais e 10 mil empregos diretos e indiretos a menos na economia brasileira, que já está tão afetada, tão prejudicada pelos humores do mercado diante do comportamento exatamente do Lula. Ele não afeta apenas o mercado interno, mas afeta também as relações internacionais do Brasil e o mercado externo em relação ao nosso país. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.